THG 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 Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar No vídeo da luz, no céu, no céu Tenha calor, duvida até da verdade